Pois é, Nicole, o José Antônio foi constatada a morte cerebral dele. A perícia foi feita no hospital lá onde ele está internado em Foz do Iguaçu. Os policiais, os peritos criminais e um médico legista foi até o hospital onde ele está internado e foi constatada a morte cerebral dele, ou seja, ele partiu dessa pra outra. Ele que já estava condenado a 164 anos de cadeia pelos 17 crimes que ele cometeu de estupro, confirmados. Desde quando ele começou a praticar os crimes, ele era foragido desde 2019, quando ele tinha 47 anos e quando descobriram as primeiras ações criminosas dele. Agora, ele foi encontrado nesse hospital, a polícia não sabe o que aconteceu, por que ele foi parar nesse estado inicialmente vegetativo no hospital. Ninguém conseguiu entender, ele chegou no hospital, foi deixado no hospital e internado. A polícia recebeu a informação, o pessoal da 4ª Delegacia de Polícia, Dr. Anderson Espíndole e a equipe de policiais, recebeu a informação que ele estaria nesse hospital, pediram uma foto para confirmar e aí foi realizado um trabalho pericial que confirmou, através de resíduos papiloscópicos, ou seja, papiloscopistas policiais pegaram as impressões digitais dele e confirmaram que era o homem que na época tinha 47 anos, agora ele já estava com 52 anos de idade, professor de futebol e também um catequista que usava desse argumento para poder violentar, violar a intimidade de crianças de 4 a 11 anos. Ele, depois que a criança alcançava os 11 anos de idade, ele não mexia mais, ele só mexia até os 11. Mas, é claro, o estupro de vulnerável caracterizado, 164 anos, agora ele vai cumprir em outro canto, vai cumprir no inferno, Nicole.